E aí, gurizada do canal Tendel Casarado, sou Luiz Cadriano. Hoje eu tô aqui no Camping da Amizade, na cidade de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Segue aí! Então, gurizada, eu tô aqui no Camping da Amizade, na cidade de Sapiranga. Um camping muito bacana, bem família mesmo. Temos esse açude aí, ó. Tem os peixes bem bons aí, gurizada. Só tem que pedir autorização, né? E aqui, já no começo, gurizada, nós temos aqui um campo de futebol. Pra quem gosta de bater uma bolinha, tudo com rede. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Ó, as redezinhas tudo certinho. Baita de um gramadão, bem para ele. E vamos conhecer um pouquinho do camping. É um camping fechado, tá? Com o pessoal que mora aqui. Então, é tudo bem cuidadinho. Nós temos a segurança, né? De estar num lugar, os proprietários estão juntos. Aqui nós temos um pessoal acampando, as barraquinhas tudo já montadinho. Tudo certinho. Aproveitando, então. Esse fim de semana maravilhoso aqui no Câmbio da Amizade, né? Um Câmbio que tu pode fazer realmente as amizades. Tu pode aproveitar esse momento, né? Tão especial que a gente gosta. Aí, ó. Família jogando uma bolinha. Aqui nós temos mais uma família acampando. Olha aí que bacana. Uma barraca com lona, tudo certinho. Aqui nós temos um galpão. Pode ser um galpão de eventos. Um galpão para te fazer as tuas refeições. Então, isso seria uma cozinha comunitária, tá? Então, a gente tem bastante mesa. Então, o pessoal ali acampando. Temos uma pia, duas pias. Fogão. Mais uma pia de uma geladeira. Bastante, então, estrutura aí para a gente estar acampando. Olha a barraca aí, ó. Tudo certinho. Aí está a churrasqueira. Energia elétrica 220. Já ressaltando que aqui nós temos um Wi-Fi maravilhoso. Um Wi-Fi muito bom. Então, para quem precisa se comunicar, né? Trabalhar. Aqui é a parte da pracinha. É onde nós temos aqui os balanços. Ali nós temos uma casinha infantil. Bem legal mesmo. Então, pode deixar os filhos aí, ó. Tudo aí brincando, se divertindo. Tem umas gangorras. Aqui tem escorregador. Então, traz os filhos. Traz os netos. Traz a criançada toda aí. E no fundo, gurizada. Vocês não vão poder escutar. Mas tem os bugio. Então, o campo todo é com mesa. Churrasqueira. Aí o pessoal tudo acampado. Ó, umas barraquinhas. Bastante árvore frutífera, né? Olha o que é essa grama. Uma grama maravilhosa. Então, nós temos energia elétrica 220. Para quem não conhece, isso aqui é uma lixeira. Ela vai te colocar o teu lixo, tá? Nunca deixe o teu lixo espalhado. Ali bastante pessoal ali. Com barraca. Muito legal. Aqui é a parte, a frente, tá? É a parte do bar. Eles vendem produtos coloniais. Pode jogar. Então, eu tô a teu sinuca. Aí, gurizada. Oi. Oi. Como é que é o seu nome? Rose. Rose? Roseli? Isso. E como é que tá o campo aí? O pessoal vim aí. Faz um convite. Tá bom. Tá tudo... Sim, tá bom. Estão recebendo o pessoal aí. Pode vir. É. Tá tudo legalzinho já para o pessoal vim? Tá. Tá aí o convite então da proprietária. É interessante. Aqui então tá a parte do... Da sinuca. Esse aqui é o proprietário do campo. Como é que é o teu nome? E aí, Valdeci. Valdeci? Isso. E aí, Valdeci, tudo certinho? Tudo certo. Faz o convite para a gurizada vir aí. E aí, pessoal? Temos aí, né? Esperando vocês aí. Né? Um dia bonito aí. Graças a Deus, parou a chuva, né? Precinho acessível para os inscritos do canal. Isso aí. É isso aí. E tu, como é que é o teu nome? Gilberto. Gilberto, tá de onde? Sapiranga. Sapiranga? Ah, tá da volta aqui? Sim. Tá aí o Gilberto acampando aqui então no Campo da Amizade. Ó, pessoal, mostrar um pouquinho do bar aqui, ó. Tem uns pastéis aqui, ó. Bastante coisa boa. Pepino. Lá tá os freezers, vende gelo e cerveja, refrigerante. Valeu, bastante coisa para quem gosta de... De estar aí então nos campos. Como é que é o teu nome? Meu, Luan. Luan? Isso. Tu é de onde? Dois irmãos. Dois irmãos? Isso. E tu sempre vem aqui no Campo da Amizade? Cara, quase sempre. Vimos aí, jogamos uma sinuca, tomar um banho de rio aí. É bom, né? É bom, é isso aí. Tu recomenda para a gurizada? Recomendo aí, gurizada. Se quiser vir jogar uma sinuca, tomar uma ceia gelada, chega aí no Campo da Amizade aí, ó. É isso aí. Como é que é o teu nome? O meu nome é Wilson. Wilson? Isso. O senhor é de onde? Eu sou vizinho do seu Valdecer. Ah, vizinho aqui do Valdecer? E recomendo para vir aí, porque é muito bom, é muito calmo, é muito bom. É bom, né? É bom. Fazer um joguinho, comer uma linguiça que ele tem aqui com cuca. Olha aí, gurizada. Então aqui nós temos linguiça, tem salamito, cuca caseira, ó. E essa aqui é a parte da beira do rio. Então toda a beira do rio dele aqui nós temos então as churrasqueiras. Ó, churrasqueirinha. Ali tá o rio. Ó, muito organizado, cheio de bugio aqui, gurizada. Olha o que tem de churrasqueira e mesa aqui. As mesas, né? Mesa de verdade, ó. Aí tem uns 5, 6 centímetros. Então os tabuão. Aí, ó, toda a borda. Então aqui é um campi bem família, para quem gosta de estar curtindo. Eu já tenho outros vídeos no canal, falando um pouquinho aqui do local. Eu gosto muito de vir aqui. O Valdecer é uma pessoa maravilhosa. Aí tá o pessoal aí acampando. Ó, já vai começar a fazer um churrasquinho, ó. Ah, gurizada. É isso aí, ó. Aqui nós temos uma escadaria, então, que desce ali para o rio. E essa aqui é a parte da praia, ó. Agora deu uma mudadinha. Quem viu os últimos vídeos aí do Tendel. Né? Então aqui agora temos bastante pedra, né? Com a questão, então, das trombas d'água. Né? O rio ficou bem maior. Olha aqui que bacana, gurizada. Muito grande. Água totalmente transparente, ó. Não sei se eu consegui ver no vídeo. Ó, e vai seguindo. E aí temos essa prainha aí, então. Pode vir aí, tomar o teu banhinho. Quer fazer uma trilha por dentro do rio. É um rio maravilhoso. Rio Feitoria, então, aqui na cidade de Sapiranga. Câmbio da Amizade. E eu gosto de vir pra cá, gurizada. Eu gosto de vir porque essa entrosação entre famílias, né? A gente fazer novas amizades. A gente curtir um lugar bacana. É algo que não tem preço, né? Quem gosta de acampar sabe do que eu tô falando. É um lugar onde você sente muita vontade. Hoje eu estive percorrendo aqui alguns campos de Sapiranga, né? Tudo muito bacana, né? Os campos tudo bem estruturado. Eu não poderia deixar de vir aqui no Câmbio da Amizade. Já é um laço que nós temos há já há algum tempo aí. Bom, gurizada, temos mais que um inscrito aqui. Como é que é teu nome? Meu nome é Manuel. Manuel? Tu é da onde? Eu sou de Sapiranga. Sapiranga. E tu, como é que é teu nome? Lorenzo? Tu é da onde? Sou... São Léu. São Léo? Então aqui do lado do bar nós também temos os banheiros, né? Que é muito importante. Então temos sanitários masculino, feminino, tá? Com ducha quente, pia, espelho. E agora vamos ali ver onde o Tendel tá acampado, pessoal. Não, o Tendel gosta de ficar mais retirado. Vocês sabem que o Tendel gosta mais de um silêncio, de uma natureza. E aí tá a Joaninha. Joaninha do Tendel. Já estamos aqui bem acampado. Olha a mata. Mata Atlântica. Então aqui em Sapiranga. Tá aí a churrasqueira. Tá aqui a mesa já preparadinha. Cozinha, água, fogão. Né? Tudo certinho. A cadeira do Tendel lá da Carton Car. Tá aqui o lugar onde eu vou dormir hoje. Essa é a Joaninha. Tá aqui meu colchão, então, da Queixua. Tá aqui meu cobertor da Náutica. Minha mala com as minhas roupas. Meu travesseiro. Né? Tá tudo preparado pra gente fazer aquele camping bem bacana. E aqui também eles têm umas trilhas, pessoal. Bem assim, ó. No meio da mata. Né? Uma coisa muito legal. Sempre o rio ali. Churrasqueira na borda. E vamos seguindo a trilha. Olha quanto lugar pra colocar barraca, né? No estilo mais roots. Olha que natureza. Não. O Tendel gosta demais, pessoal. Muita churrasqueira. Ali temos mais uma. A trilha segue aqui. E aí vamos descer aqui, ó. Tem mais um lugarzinho de praia. Olha que bacana. Uma descida bem tranquila. Rio Feitoria, aqui na cidade de Sapiranga. No camping da Amizade. Água totalmente cristalina. Olha isso. E vai seguindo rumo, então, a Porto Alegre. Olha aqui que lugar bacana. Essa praia aqui ficou muito legal. Isso aqui foi devido às enchentes. Trouxeram as pedras, então, tudo lá de cima. Ali tem um pescando, ó. Será que pega alguma coisa? Ali, ó. Vai dar sorte. Vou fazer um pescadinho hoje, hein, gurizada. Olha aí minha sapatilha da Náutica. Que é justamente, ó. Justamente pra entrar na água. Pra não ter problema com as pedras. Ô, gurizada, que legal também. É que nesse rio aqui, hein. Como ele é muito baixinho, pode largar as crianças, tudo. Pode fazer umas trilhas dentro da água aqui, né. É legal demais. Eu tô impressionado com o que é esse rio. Olha os paredão. Tá? Lá naquela outra saída, lá é onde é o camping, tá? Aqui eu já tô fora do camping. Olha só. Esse paredão. Esse paredão aqui de sapiranga. Aqui temos uma corredeira. E ela vai seguindo, ó. Aqui, ó. É areia, ó. Areia pura. Colocaram umas pedrinhas. Parece uma fogueira. Nossa, é muito legal. E eu gosto de vir pra cá, gurizada. Eu gosto de vir porque essa entrosação entre famílias, né. A gente fazer novas amizades, a gente curtir um lugar bacana. É algo que não tem preço, né. Quem gosta de acampar sabe do que eu tô falando. É um lugar onde a gente sente muita vontade. Hoje eu estive percorrendo aqui alguns campos de sapiranga, né. Tudo muito bacana, né. Os campos tudo bem estruturado. Eu não poderia deixar de vir aqui no Campo da Amizade. Já é um laço que nós temos já há algum tempo aí. E é um camping que eu super recomendo pra vocês. Se tu não é inscrito, já te inscreve no canal Tendel Casarado. Deixa o teu like. Compartilha nas tuas mídias sociais. E até a próxima. Fui!